Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um ranking, um top 10 das melhores skins de Páscoa do Fortnite. E aproveita e já vai comentando aí qual é a sua skin de Páscoa favorita. E é isso aí, sem enrolação, bora começar aqui pelo top 10, que é a pior skin da lista, que é a Patacolá. Sim, pra quem não sabe, a Patacolá é uma skin da Páscoa. E assim, eu não acho ela uma skin horrorosa, assim, tipo, nossa, extremamente feia, tá ligado? Eu acho ela só ok. É uma variante da ursinha com a cabeça de pato. Não é tão feia e nem tão legal. Mas eu tô colocando ela aqui em último lugar porque ela não se parece muito com uma skin da Páscoa, né, galera? Pô, quando a gente escuta Páscoa, a gente pensa o quê? Ovo de chocolate e coelho. Assim, é o que eu penso, né? São as coisas que vêm primeiro aqui na minha cabeça quando eu penso na Páscoa. Eu não penso num pato, mano. A última coisa que eu penso é num pato, mesmo que tenha a ver com ovo, tá ligado? Mas sim, pra mim não faz muito sentido a Patacolá ser uma skin da Páscoa. E por isso que eu tô colocando ela aqui em último lugar. Agora, no top 9, fica aqui um conjunto inteiro de skins, que é o conjunto coelhinhas superpoderosas. Eu coloquei todas aqui de uma vez porque são basicamente skins que usam as mesmas roupas, né? Só mudando ali a personagem que tá vestindo. Diferente da Patacolá, essa daqui já tem mais a temática ali da Páscoa, né? Elas todas vestem roupas ali de coelhinha e tal. Mas eu acho essas skins aqui bem sem graça, cara. Vou ser sincero aqui. Sei lá, as cores não me agradam muito, o visual delas não me agrada muito também. Pra mim, existem skins da Páscoa bem melhores do que elas. Um ponto positivo delas é que elas também são skins baratinhas, que nem a Patacolá. Elas custam 800 V-Bucks. Mas sim, não são skins que eu gastaria dinheiro comprando. Talvez se um dia elas ganharem um outro estilo com uma outra cor, né? Com uma combinação de cor mais legal. Aí talvez eu pense em comprar. Mas por enquanto, eu deixo elas aqui no top 9. Não são skins que me agradam tanto. No top 8 fica o Saltimbanco, que é uma skin variante lá do Coringa, né? O Coringa do Fortnite, não da DC. E essa é uma skin que eu acho ok novamente. É legalzinha, cumpre com o papel dele. Ele tem a temática da Páscoa ali. A skin é basicamente o Coringa, só que pintado como se fosse um ovo pintado, tá ligado? E ele tem um segundo estilo que ele fica com uma cabeça de ovo, né? Um ovo de chocolate ali com um monóculo. Que eu acho até engraçadinho, tá ligado? Eu acho esse estilo engraçadinho. Ah, e vale lembrar que essa skin aqui é dona da Rombareta, aquele pé de cabra rosinha lá que muita gente gosta. Aliás, ele tá na loja junto com a Rombareta. E se você pretende comprar a skin ou a Rombareta, né? Não se esqueça de me apoiar na loja do Fortnite com o código LeleZot, mano. Vai me ajudar demais. Aliás, qualquer uma dessas skins aqui, se você comprar me apoiando, vai ajudar demais. E bom, o preço da skin é 1.200 V-Bucks. Eu acho um preço ok. Poderia ser mais barato. Eu acho que seria melhor se ele custasse 800, né? Mas aí também, né? Quem não prefere uma skin de 800 V-Bucks, né, mano? Por mim, seriam todas de 800. Quanto mais barato, melhor, né? Mas 1.200 eu acho um preço ok pra skin. Pra mim, é uma skin ok que cumpre ali o papel de ser uma skin da Páscoa. Seguindo para o top 7, fica aqui a skin Stella, que é uma variante da Páscoa da Coelhinha Lunar. Uma skin do Halloween. Basicamente, só mudaram as cores da skin pra se encaixar com a temática da Páscoa. Essa aqui eu prefiro um pouco mais do que as skins anteriores. No visual dela, eu acho um pouco mais bacana. E ainda mantém a parte boa das outras skins, que é o preço. Ela também custa 800 V-Bucks. Ou seja, uma skin baratinha aí, que eu acho que acaba valendo a pena. Eu só não compro ela porque eu já tenho a Coelhinha Lunar, que é basicamente a mesma skin. E eu também prefiro um pouco mais da temática de Halloween, né? Então, eu não vejo por que comprar a Stella. Agora, no top 6, vamos para uma skin mais zoeira, né? Uma skin meme, que é o Chocoelhinho. Ou Chocoelhão, porque olha o shape do mano, véi. Mano, eu acho o visual do Chocoelhinho bem legal. Acho que ele cumpre bem o papel dele, né? Ele é, de fato, uma skin quase que perfeita da Páscoa, né? Ele é um coelho, um coelho de chocolate. E tem os ovinhos ali, que são as granadas ali, presas nele, né? Pra mim, ele tica todas aquelas caixinhas, né? De uma boa skin tematizada. Eu só não deixei ele mais bem ranqueado nessa lista, porque, obviamente, eu prefiro as outras skins que ainda estão por vir. E porque ele é uma skin grandona. E eu não costumo gostar tanto de skins grandonas, tá ligado? Eu até uso umas de vez em quando, quando eu quero dar aquelas do lado, tá ligado? Mas, na maioria das vezes, eu prefiro usar uma skin mais simplesinha, pequenininha e tal. O que é muito diferente aqui do Chocoelhinho, que é um brother grandão bombadaço. Que, com certeza, iria me incomodar se eu estivesse jogando mais a sério, tá ligado? Mas é uma baita skin, mano. Uma boa skin que representa bem a Páscoa, mano. Mano, agora no top 5, eu posso ser um pouco suspeito de colocar ela aqui. Mas eu deixo a Patrulheira Colorida. Que é uma variante da Bala no Alvo. Que é uma skin que eu gosto bastante, mano. Uma das melhores de 800 V-Bucks. A Patrulheira Colorida é basicamente a mesma skin. Só mudando a temática, né? As cores e tal. Inclusive, eu acho que seria legal se esse estilo aqui da Páscoa, né? Tivesse ido pra skin original, né? Como um estilo extra. Já que na skin original tem até um estilo dos dias dos namorados, né, mano? Então, eu acho que seria legal se tivesse mais um estilo. E o estilo fosse o da Páscoa. Mas a Epic preferiu fazer uma skin separada. E não é porque é separada que é ruim, né, mano? Tipo, seria legal se fosse junto. Pra mim, iria ser muito melhor. Mas ela separada, ainda assim, é legal. Por isso que eu disse que eu sou meio suspeito de colocar ela aqui. Porque eu gosto bastante da skin original. Eu não sei se quem não gosta dela, eu colocaria ela mais em cima no rank, né? No caso, mais mal ranqueada, né? Mas pra mim, ela fica aqui no top 5. É o lugar perfeito pra ela. Agora, no top 4, fica aqui o Sr. Lebranton. Que, novamente, é uma skin zoeira, né? Uma skin meme muito boa da Páscoa, mano. Ele tem um visual bem legal. Eu, pelo menos, acho bem interessante. Tem 4 estilos com cores bem diferentes umas das outras. Inclusive, o estilo vermelho dele é muito massa. É o melhor estilo dele pra mim. E ele tem um preço bacaninha de 1.200 V-Bucks. O que eu acho que vale a pena, né? Um precinho ok pra uma skin que tem 4 estilos. E é bem feitinha, tá ligado? Pra mim, é uma das skins mais interessantes da Páscoa. E também uma das melhores skins zoeiras do Fortnite. Antes de ir pro top 3, eu quero deixar aqui uma menção honrosa, que é o Darko. Que é uma skin que voltou aí junto com as skins da Páscoa, né? Porém, eu não sei se eu considero ele uma skin da Páscoa. Porque ele tá mais pra uma skin de Halloween do que da Páscoa, cara. Beleza, ele é um coelho e tal. Só que, mano, ele é um coelho bem sinistro, tá ligado? Ele é uma skin bem legal. Eu acho ele bem massa. Mas de Páscoa, ele não tem nada. Mas como ele voltou com as skins da Páscoa, eu vou estar colocando ele aqui como uma menção honrosa. Porque eu acho que ele merece, tá ligado? Então fica aqui como um extra na lista. Agora chegamos no top 3, né? O Podium. E a skin que vai ficar com a medalha de bronze é a Penny Coelhinha. Que é uma skin bem boa da Páscoa. Além de também ser uma skin do Salve o Mundo, né, mano? E pelo que eu tô vendo, a galera curtiu bastante esse estilo dela de coelhinha, né, mano? E realmente ficou legal, mano. Eu gostei bastante. O visual dela é interessante. Eu só acho que ela merecia ter um estilo que você pudesse tirar o capuz de coelho dela. Mas, mesmo sem esse estilo, é uma skin muito boa. Uma skin bonitinha e baratinha, né, mano? Custa 800 V-Bucks e eu acho que vale bastante a pena caso você goste da Penny, né? Que é ter uma skin de algum personagem do Salve o Mundo. E caso você também goste da temática de Páscoa, né? Inclusive, é uma skin que eu tô com bastante vontade de comprar, mano. Ah, e outra coisa. É uma skin que tem bastante azul nela, né, mano? Então, tem muita possibilidade de combos. É claro que não vai ter tantos combos que vai combinar com a temática da Páscoa, né? Mas, caso você não ligue pra temática e só gosta de combinar as cores, tem muita possibilidade. Agora, no top 2, fica o Saqueador Coelho. Uma das skins mais clássicas do Fortnite e uma das melhores skins da Páscoa disparadamente. Eu sempre achei o visual dele muito legal. Com essa máscara, que deixa a skin com um ar mais da hora, né? Sei lá. Parece até um psicopata, tá ligado? Tipo um Jason da vida. E ao mesmo tempo que ele tem esse ar aí de um Jason da vida, né? De um psicopata. Ele ainda tem essa temática da Páscoa e eu acho essa combinação muito legal. Além de ele também ter um segundo estilo, que é um estilo sombrio. Muito massa também, mano. Que deixa a skin com uma combinação de cor que eu gosto demais, mano. Que é preto e roxo. Fica bom demais, cara. É um estilo que eu gosto muito. Pra mim, é uma skin perfeita da Páscoa. E eu acho que a Epic nunca vai lançar uma skin melhor do que ela. E melhor do que a skin do top 1, que é a Lutadora Coelhinha. Que é outra skin bem clássica do Fortnite. Junto do Saqueador Coelho. E pra mim, novamente, é uma skin perfeita da Páscoa. Tanto que ela tá aqui no top 1, né, mano? É a skin que eu mais gosto da Páscoa, até hoje. Gosto demais do visual dela. Gosto que ela tem um estilo com a máscara e um estilo sem a máscara, né? Ela tem o estilo padrão, que é sem a máscara. E tem o estilo secundário, né? Que é o sombrio, que vem com a máscara. E tem as mesmas cores do estilo sombrio do Saqueador Coelho, né, mano? É um estilo preto e roxo muito legal, cara. E pra mim, dificilmente vai ter uma skin da Páscoa que vai tirar ela do top 1. Só se lançar uma skin absurda, tá ligado? Mas, por enquanto, de todas que existem, essa, pra mim, é a top 1. E é isso aí, galera. Esse foi o meu top 10, o meu ranking das melhores skins da Páscoa. Como eu disse lá no começo do vídeo, mano, comenta aí qual que é a sua skin da Páscoa favorita. Qual que você mais gosta? Se quiser, pode fazer até um ranking aí, mano. Um top 3. E é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e apoia o Lesote na loja do Fortnite. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho